E você que assiste o Shop, tu já deve ter escutado falar numa promoção maluca aí que o pessoal da Requim de Decorações tá fazendo em forração. E agora com esse inverno é tão bom, né? Tem uma forração tudo quentinho. Vamos aquecer as casas. Essa forração aqui, ó, pra aquecer realmente as casas, como o Eduardo falou. É a forração FADEMAC, modelo FLORTEX. Quanto tá custando um metro quadrado? Somente R$ 4,90 colocado. Aí já tá o cordão, a cola e a mão de obra. Tudo por R$ 4,90 um metro quadrado colocado? Parece loucura, mas é verdade. Olha, realmente, então tem que aproveitar. Agora, se você falar, não, eu não quero, eu quero carpete de madeira, tudo bem. Eles têm também carpete de madeira, a Quality, 7 milímetros também colocado, Eduardo? Colocado. Apenas R$ 25,90 colocado. Rodapé, tudo? Com rodapé, manta e mão de obra. R$ 25,90 um metro quadrado. E eles têm também persianas, têm vários modelos, têm de várias texturas também. Tapete tem bastante variedade, tem pequenininho, tem quadrado, tem redondo, tem do jeito que você procurar. Pensiana, por exemplo, a partir de R$ 17,90 um metro quadrado, você já tá levando uma vertical em tecido resinado, que inclusive é bom porque não deixa ficar grudado o pó, né? Muito fácil, não é isso? É importante ressaltar que esse preço tá baratinho porque é preço de fábrica. É preço de fábrica, isso é importante também. Agora, você que procura Capete Bandeirante, eles têm esse aqui, que é o modelo Acapulco 6 milímetros. E a que preço que vocês fazem? Apenas R$ 11,90 colocado, com cordão, cola e mão de obra. Também um preço super bacana, um preço muito bom. Olha, realmente, por R$ 11,90 um metro quadrado colocado, um senhor, né? Capete Bandeirante, realmente vale a pena. A promoção vai ficar até sábado, dia 14, segunda, sexta, das 9h30 até as 7h30, sábado, das 9h30 até as 3h da tarde, na rua Antônio de Barros, 521, no Tatuapé. E o telefone mudou, viu, pessoal? Agora o telefone é novo. Fala, Eduardo. É 6942-0044. Apenas um 6 antes do nosso telefone anterior. Então tá, requinte e decorações.